E essa daqui parece uma que eu tenho da Maybelline É muito parecida as cores que eu tenho da Maybelline Vai Você vai usar qual o espelho? Decida aí qual o espelho Você vai usar qual o espelho Esse que eu vou pegar esse Ó, vim lá Começou a gravar? Vou gravar agora Eu tô achando muito escura Não tá escura não E não tá nem pegando a leisinha ali de fundo Não vai pegar Vai Depois você vai falar Não, eu tô com o rostão Depois você vai começar a me peidando no centro Vai Um, dois, três Vai Tenta mal posicionar É aqui, olha que você tá peidando Vem nessa frente Não, mas eu não tô aqui com você Não fica, vai dar Ó aqui, é maravilhoso Não, depois você tá ali na secret Ela não tem vergonha E eu pareço com a outra É idêntica Maravilhosa Vai no alto Só que maravilha de nada Oiê Hoje o vídeo é com a minha cunhada Lini Eu vou imitar mais ou menos a maquiagem que ela usa Eu acho que ela vai fazer uma maquiagem básica Bem básica, do dia a dia Ela trouxe as coisinhas dela Ela vai usar Se ela também quiser usar a minha, ela pode Eu não sei se eu vou usar dela Porque o tom de pele dela é muito clarinho É muito básico Mas eu vou mais ou menos imitar a maquiagem que ela vai fazer Então o que você começa primeiro a fazer? A gente já deixou a sobrancelha pronta pra adiantar É, o que você começa a fazer? Eu começo tudo errado Mostra a sua bolsinha Ó o tamanhinho Bem pequenininha É muito pequenininha Porque ela é muito básica Eu gosto de... Cadê? Pra onde eu vou começar? Não sei Quando você começa a maquiagem Você começa por outro Às vezes eu passo isso daqui Pra hidratar a pele Você vai passar? Não Não? Só quando a pele tá muito seca? Aí depois eu venho com esse daqui Que é um protetor solar com... É cor? É cor? Fala pra vocês Eu sei lá com cor? Com cor E esse é o toque seco da Bixin Assim ó... Desce o rosinha pro lado Eu passo o fundinho marrom E depois eu venho com rosinha E daí eu passo às vezes esse rímel Ou esse rímel que também é da Maybelline Os dois E eu passo esse daqui da Make B Eu gosto de passar... Acabou pra gente Mas ainda tem o restinho aqui Ela usa tudo Até o final E eu também passo esse daqui da Caterine Essa pastinha de sobrancelha que é maravilhosa Que é muito boa, né? Com esse pincelzinho E o pincelzinho pra passar a base Eu uso o mesmo pra passar o negócio aqui na bochecha Que é o que eu ganhei dela Mas depois a sua base não fica vermelha? Não Ó aqui ó Esse é o meu? Não, o meu é esse E pó? Eu não passo pó Não usa pó? Porque esse daqui já é toque... Ah tá, às vezes eu passo isso daqui Você não tem pele brilhosa? Pra eu não ficar brilhosa Às vezes, mas depende do meu humor Eu passo isso daqui da Vultipo O HD é bem fininho Aí eu passo aqui assim E dou uma espalhada Eu sou muito básica E tem iluminador? Eu tenho iluminador Mas é difícil de passar É muito difícil de passar Então eu já sei que minha maquiagem de hoje Não vai ter iluminador Misericórdia Não, mas você põe na sua Você pode fazer Tipo assim, eu fazer a minha E você se espelhar na minha Mas fazer um pouquinho mais elaborada Tá, e a gente vai começar por onde? Fiquiz aqui, fixador É, eu tive um fixador A gente vai começar por onde? Pela base Pela base? Sem primer, sem nada? É Porque é a básica do dia a dia Gente, no dia a dia A gente vai ficar passando prime? Eu não Em 10 minutos eu quero maquiar Eu faço Isso é a maquiagem da mulher elegante Que é todo dia Tá arrumada assim Tá E ela é rica, viu? Ela é elegante Ela é rica Mentira Ela é rica Mentira Eu sou filha de Deus Filha do dono doro da prata Mas eu não cheguei a ser rica Ela é rica Então a gente começa A mulher elegante tem que ser assim Eu tô falando demais? Não A mulher elegante tem que ser assim Ela tem que se arrumar todos os dias Mas uma coisa que não vai tomar tanto tempo dela Pra ela não acabar desanimando Entendeu? Praticamente elas passam aquela maquiagem Que parece que não passou E outra vez Eu posso indicar? Pode Mas acho bom a gente se maquiando também Eu aprendi isso Olha a filha dela Com a minha cara dela Eu aprendi isso Porque a Renata Mais, tá gente? A Renata Mais é muito boa A mulher elegante Vamos lá Então vamos começar Você vai esperar eu? Não, o que você for fazendo Eu também vou fazer Você começa pela base Gente, ó Pra você ver Ela coloca aqui pra misturar O misturador Olha o meu misturador O dorso Ah, que também serve É porque sempre quando eu passo aqui Eu acabo sujando minha roupa É? E olha essa plaquinha Eu acho essa plaquinha muito elegante Olha só Comprei na Shopee Nem é de maquiagem É de negócio, sabe? De pintura De pintura É, só que as de maquiagem É muito pequenininha A gente faz o que quiser Gente, depois você reclama pra ela Que a iluminação não tá boa Porque eu tô achando escuro Então você não passa a base Você passa direto o protetor, né? É, porque ele já é toque seco E ele é uniformizador Vocês vão ver Ó, eu tô aqui, ó Com essas olheiras Porque ela não deixou dormir Ela foi dormir seis horas da manhã Nossa, eu nunca vi isso Eu acho que ela vai aproximar mais, né? Ó, eu sou a melhor cunhada que ela tem na vida Se eu não era torto, né? Gente, gente, muito exagerada Eu tô comendo pela linha Eu acho que é Tá bom, né? É, eu quis ver Eu sabia a minha espelha Eu tô comendo a minha espelha Aqui é o que aconteceu, velho O retom, ó Eu tô achando muito escuro Não tá escuro, não Tá bem escuro Ó, então aí eu começo aqui, ó Pela base, né? Pela base Pode ser considerado base isso daqui? É com cor ou pode? É uma base bem levinha Então, aí eu pego aqui Eu vou olhar aqui pro espelho, tá, gente? Você também vai olhar pro espelho, né? Ó, aí eu começo aqui, ó Ó como já vai Você passa no rosto todo ou só na menina? Tudo, tudo Você usa corretivo? Não, geralmente não Ó, como ele já vai deixando a pele liçosa Ó a diferença, né? É Não precisa de muito Será que tem com o meu tom de pele? E é fator 50, né? Tem com o seu tom de pele também Só que eu, pelo menos, acho mais em farmácia É em farmácia, né? Eu comi na drogaria São Paulo Aqueles da Pissol, é bom? Acho que é Pissol É Pissol No parque Passei raiva Fomos tomar café da manhã no parque Eu acho que eu vou colocar no finalzinho desse vídeo Eu fui lá pra passar raiva Tomamos banho de chuva Faz parte da vida, né? Você bate nada Nossa, eu super gostei Por quê? Porque eu passei pouquinho E você já passei no rosto inteiro Já passei no rosto inteiro Você não usa corretivo? Não Você não tem olheira? Tem, mas ele, olha como ele já tampa Ó É ótimo nível Ó, eu passo aqui também Você passa aqui na pálpebra? Aqui na pálpebra, né? É, uma pedona É Você passa na pálpebra também? Aqui eu passo pra nivelar a cor, né? Às vezes eu desço até pro pescoço Então, fala no seu caso O que você não faria que eu tô fazendo? Com certeza não começaria direto na base, né? Não, eu passaria um primer Porque eu acho que já pra mim já criou um vício Eu passei um primer E da próxima vez eu vou usar esse daqui, ó Que ela me deu É um primer muito bom Eu passo aqui também Você passa aqui? Aí eu tenho a pálpebra Eu gosto de passar pra dar uma igualada na pele Então, o que que falam, né? Por isso que quando eu tô de cabelo enrolado Eu sempre deixo ele na frente Quando eu tô de chapinha Eu sempre deixo ele atrás Mas me dá muita boninha com essa coisa da orelha E agora eu vou pra testa Gente, se vocês souberam Ó Eu coloco tão pouquinho Olha os pouquinho que eu vou colocando Eu coloco muito pouquinho É uma migalha Porque não precisa de muito, entendeu? Eu detesto o reboco Esse daqui, ó Quando eu fazia o curso de maquiagem Minha professora indicou O que? Serve pra todos os tons de pele Essa faixinha? Nossa E ela é uma nova dada Ela é maravilhosa Eu usava uma, mas esqueci a marca Só que você sabia? Que ela saia Essa daqui, pra mim, é uma das melhores que tem Da Dala Ela não endurece Mas essa também não, ó Ela tá estampada, gente É, essa também É que essa eu acho muito mais grossa Eu tô relaxada? Às vezes eu não tampo E ela fica estampada na minha bolsa Ela não seca Você viu outras que eu já usei Que foi uma da... Uma da... A da Ruby Rose Ficou horrível É A da Ruby Rose, ela é dura Horrível Ela é dura, mas é... Ai, gente, eu esqueci Ela é tipo como se fosse uma tatuagem Você passa, o negócio fica lá Você vai entrar na piscina E o negócio tá lá Eu não gostei Eu achei que ela Não ficou tão certo E era universal Então, a da Ruby Rose Eu acho que eu ia gostar A base tá um pouquinho Sabe que essas coisas não se jogam fora? Que você pode usar como delineador, mulher Se eu for guardar tudo Essa base tá um pouco escura pra mim Não tá aqui, ó Eu vou guardar por aqui, não tá? Tá Mas aqui não tá? Não tá Mas é pouca coisa Quando eu passar aqui, ó Ela não usa corretivo Mas eu acho que eu vou usar Mas, gente Vocês tão conseguindo perceber Que, tipo, tá... A pele dá pra... Você olha e fala assim Meu, essa menina é bonita naturalmente Não que eu seja, mas... Você não fica falando Ai, passou... Ai, quantos dias Passou horas se maquiando Ele é drag Tem gente que já nasceu, tipo, pronta, né? Que nem, tipo assim, Marina Rui Barbosa Você não olha pra ela Imagina ela toda rebocada Saindo de manhã Ela nem se reboca Ela já nasceu pronta? Só passar uma barnazinha e tal Que... Eu trouxe uma esponha Ai, tô de maravilhosa Meu pincel Chegou Que pincel? Meu pincel não Seu mençal... Menina preta Eu tô doida com um mençal preto Gente, coloca aí nos comentários Vocês gostam de mençal preto? Eu tô doida com um mençal preto É que ela gosta de estampar a parede Eu não gosto de arrependido Eu não gosto de nada, tipo, estampado Aquele lá estampado Eu não gosto muito Ai, eu achei bonito de flores Então, mas eu não gosto muito Eu gosto de, tipo, cor... Uma só, sabe? Eu gosto de comprar cinza, clarinha Então... Então, mas... Você gosta de florido? Muito difícil até falar Difícil, porque não é uma coisa de você Ai, eu tô com vontade de fazer amor Não é nem só florido É horrorido Ó... Olha só como já dá uma carinhada Florido é mais cara de vó, né? É, bem cara... É que lá eu ganhei no meu casamento Não sei quem eu Mas sabe quando você olha esse florido? Eu achei bonito, mas depois você vai usando Quando você coloca um sem cor Você coloca florido Você fala, não, gosta do sem cor É, sem florido Igual o edredom Eu acho lindo o edredom branco É muito lindo É lindo Muito lindo Eu tenho um... Pra manter ele branquinho Tem que, tipo, lavar ele Não, mas assim... É tipo assim... Aqueles brancos que é com o que é do hotel Que é doce É candida Coloca na candida, pronto Não sei, né? Senão também vai arregaçar A sua máquina é quantos quilos? Eu tinha uma de 17, sua linda Agora acho que é dona Então, a de 17 lava o edredom daquele Lava A minha é 10,5 Eu não sei se lava A minha acho que é doce Eu sei que eu lavo aquele azulzinho Só que tem uns edredom grosso Que é perfeito Não é grosso Você passa contorno? Então, o contorno que eu passo... Vamos pro contorno já, então? Vamos Mas você passa contorno? Tá, eu passo Eu pego esse daqui Que já tá no fim da vida Ah, ela passa contorno em pó Com o mesmo pincel Não me julguem Pra não serem julgados Ela passa contorno em pó Com a base Com o pincel da base Meu Deus, que escuro Que escuro Ó, eu passo aqui, ó Pra fingir Eu tenho uma entradinha, né? Então eu gosto de sombrear Gente, com o pincel da base Não me julguem Fica escuro, a base Ó, aqui, ó Vou passar aqui É porque isso daí tá praticamente transparente, né? Aí você passa aqui? Dificilmente Segue! Você tem que me sair do que eu tô fazendo Eu tô seguindo? Não tá Você tá fazendo do seu jeito Porque tudo é do jeito Tudo é do seu jeito? Tudo tem que ser do seu jeito Na sua hora No ossinho, né? Aí mesmo pra tirar a papada Você passa no nariz? Não Ainda não cheguei lá Não, mas eu não passo geralmente Você não passa? Lembra de uma vez que eu fiz o contorno Se o seu nariz ficou perfeito? Não lembro O Zayme achou cedo pra ele Não lembro É, foi por conta da Da coisinha Não vou falar aqui pro YouTube Não quero Que coisinha? Da Da picadinha De picada? Mano, você quer que eu fale o nome mesmo? Você usa pra lá? Sei lá que picada É por conta da Eu sou meio lera Da cor Olha aí Se o YouTube derrubar Não, culpa a mim É? Eu tô sentindo que o celular tá mais escuro que isso Nossa, que cheiro de arroz cozido, né? Cozinhando É o do hortifruti Eles fazem comida lá? Eu acho que fazem Não, acho que eles não servem não Eu acho que eles fazem Essas funcionalidades Tá esquentando aqui em cima Algumas coisas É, hoje é sábado Eles vão embora tipo Vem tarde, beleza Olha só como eu preciso de um corte Tá vendo? Uma parada Vamos lá no Igor Vamos lá no Igor E hidratação Faz a reconstrução com o Igor Ó, pronto Você já fez o seu? Você passa o quê? Bem pouco Eu passo mais aqui Assim, ó Na lateral Mas você sabe se você passar aqui Fica melhor? Porque você é redondinha? Meu, fica muito bom Dá aquela sensação Ela é tão fininha, né? Não, mas olha seu rosto É mais redondo que o meu, né? É porque eu sou mais nova Aí eu tenho Eu tenho mais carne também Quando eu já vai ficando velha É mais nova um mês Mentira Não, é cinco anos Mas eu vou ver Entendido Ó, eu tô sentindo Que eu tô quase sem contorno Acho que o pincel da base É que tinha contorno Você pensa que a gente tá fazendo Do dia a dia Então, do dia a dia Aí depois disso Eu venho Vamos dar mais uma arrumada A sobrancelha? Porque a minha também é desmanchada Gente, esse pincel aqui, ó O meu é redondo Chãofrado, né, Lúcia? Chãofrado O meu é redondo O meu é redondo Que o meu é redondo Com a baixinha Em casa Mas você já deu uma arrumadinha, né? Dá pra ver, gente? Já, porque sobrancelha é autoestima, né, menina? Sobrancelha é? Parece que, tipo assim É a cerejinha do bolo E a minha tem que limpar Tá suja Limpa a minha também Eu odeio fazer sobrancelha Sobrancelha é atrás da minha Você tem a de precisão? Que é tipo uma pincinha mesmo? Não De precisão? É, que ela puxa certinho O fiozinho Nunca nem vi É boa Será que vai ficar longo? Você já tá com 16 minutos Não, mãe Esse cachinho Que é bonitinho Parece que fez com bebê Ah, sabe o que você podia Passar no seu cabelo? Isso aqui Se você quiser o fóssil Fitagem Vamos fazer a fitagem? É pegar mechinha pra mechinha E passar o creme E vir com o pente E deixar ela certinho Vamos ver? Não queria descer dois minutos Pra pegar o Uber na esquina Porque tava cansada Imagina fazer a fitagem Mas eu não queria sair de casa Gente, tá chovendo Tá um clima, assim, tipo Ótimo pra não fazer nada Tá chovendo não Tá umas garoas Não, tá chovendo Uma garoinha Tá chovendo Tá um ventinho geladinho Ótimo pra ficar em casa Assistindo filme Aí ela ficou com um bico Do tamanho de um tamanduá É dramática Puxa aí, rola Eu falei, tá Falando só Enquanto você vai dormir aqui de novo? Ah, só Deus Ah, Lili Eu comprei vários desses na Shein Comprei não Tá no meu cunho Sério? Por quê? Sabe o que eu comprei? Na Marisa Como você compra as coisas lá? Hã? Tava quanto? Vinha essa e mais duas Quanto? Trinta e cinco Pelo amor de sangue Eles compram na Shein, cara Mas eu Querida, eu tinha Aline, na Shein Só pra que eu comprei daqui? Ó, gente, eu fiz isso Só pra que eu comprei Pra seu casamento Aline, na Shein São três Mas eu não sei o que a gente tem que chegar Gente, o casamento dela foi Pesa com antecedência Quando você me deu o convite, você viu? Um mês antes Não, foi em setembro, não foi? Não, foi um mês antes Um mês antes? Então, vocês acham que ia chegar ainda? Eu dei em novembro Não, foi em setembro Não ia chegar Eu nem comprei É, porque foi o que eu fiz o chocolate Mas sabe o que eu acho? Eu acho que se eu fosse casar de novo Eu nunca mais Tipo, daria um mês antes Porque fica muito em cima da hora Meu Deus Dá tempo nem de emagrecer Pra ser uma delícia Será que já é o Anderson? É, mas eu desespero A questão não é esperar A questão é de ficar aqui Passando vergonha De vergonha ter Esperar ela voltar E aí, vou atrapalhar? Não, pode vir A gente tá acabando Pode entrar Cadê o Adilio? Acho que o Adilio O Marcelo falou que ia chegar Uma parezinha aqui O Marcelo saiu em três anos? O Anderson ia vir andando? Já, já Eu fiz pra o Anderson Mas eu tô sentado É que o Anderson ficou de castigo Eu deixei lá Vou colocar a sua roupa no varal Deixeira pra enfiar a sua roupa no varal Gente, esse é um boy Amigo nosso Prazer, tudo bem? Será que você ia trazer a Isabela e a Vivi? Eu tô sem carro, poxa Oh, meu Deus Se quiser montar o boy Você já pode montar o louco Se quiser montar Tá amassada? Poxa Já, já coloca no corpo Porque ela vai amassando Até chegar o De roupa amassada Eu não passo roupa não Ó, aí A mesma pastinha Que faz a sobrancelha Eu uso pra dar Aquele toquezinho aqui embaixo A mesma pastinha Eu vou usar a minha Eu vou usar a minha Você não passa nenhuma sombrinha aqui, não? O que que você gosta? Você não vai passar pó? É passo a passo, é? Não sei Eu já dei a arrumada na sobrancelha Esse é o jeito que você tá fazendo, né? Eu tô comendo Ah, é pra minha letra Corretivo crack Eu tô comendo lá Ó, eu tenho bem aqui assim, ó Deu uma esfumadinha Porque Ela que entende melhor É, com certeza Ela fez curso lá fora Vai ser legal Pelo que eu sei Eu acho que o molho é pequeno O seu molho é grande O que que é isso? O preto Aonde? O que que você passou? O preto aí embaixo Meu Deus Ai, que ódio Tá sujo Eu tava achando que eu tava tirando o ponte Ai, que ódio Nossa, olha só Seu piscina tava todo limpo Mano, que ódio Pra mim tava limpo Então, ó Você acha o molho grande? Eu acho pequeno Só uma foto que o meu olho é grande É pequeno É pequeno Então, eu passo daqui pra cá Pra abrir o olhar Tá lindo o queijo mesmo? Meus olhos pretos Então, eu passo daqui pra cá Pra abrir o olhar Se você tem o olho muito grande Ai, você passa aqui tudo É isso, Lúcia? O que? Caceta, Zan Ah, sim Se você tem o olho muito grande Aí fecha, né? Eu não gosto de fechar Não, eu tô falando Se o olho é pequeno Igual, ó Pelo que eu tô olhando aqui Meu olho é pequeno Eu passo daqui pra fora Olha como abriu o olhar Desse que é esse, ó Eu acho Não sei Eu gosto de passar nele todo aqui Quando eu quero fazer aquele olho Bem dramático Que a gente dá mais a noite, sabe? É, esse aqui é pra Pra ir pro trabalho Pra ir pro mercado Pra ir pro mercado Pra ir pro mercado Além do maquilho Preguiça tenho É, mas não deixou Eu vou ficar descansando A linha tá grávida É Provavelmente o próximo Ó, vai ser um palmeirense O filho dela Não, tá arrependido O pai não vai deixar Vai ser um palmeirense O pai é corintiano Vai ser um palmeirense Como é que é? É, corintian O Palmeiras não tem mundial Então não pode O Palmeiras quase teve Mas não teve É, apesar que eu sou corintiana Também Eu gosto Você é corintiana? Não O André já fala alguma coisa? Não Eu digo Ai, vem relacionada Pra minha mulher Eu tenho minhas opiniões Fala no sério Pro lado negro da coisa Quem fala isso É quem ouve Não, mas eu falei pra ele Se você me levasse pra Dubai Lá pra ver Quando o Palmeiras jogou Eu ia gerar palmeirense na hora Ele ia mudar time na hora Eu também Eu não gosto de nenhum Mas eu ia mudar Né? O que você passou? Ah, ela passou isso daqui Eu acertei o meu preto Passa minha patinha Aí você faz só da metade, né? Mas aí você O seu olho também é pequeno, né? Ele só é enxadinho na porta Meu olho é de boneca Ah, ela é velha Ah, e agora? Lúcia, todas essas aqui tem brilho? Não Tem? Não As brancas é opaca Eu vou pegar Entendeu uma bonzinha? Vou pegar essa aqui, então É opaca, né? Esse aqui Depois esse aqui Ó, gente Maravilhosa A da Naked 3, tá? Quantas Naked existe? Eu não sei Eu acho que é uma, duas, três Não, tem mais Tem a de cereja Que eu queria muito Mas era quase 400 reais Mas, gente É uma coisa É um investimento que Quantos anos você tem isso aqui? É, dura Dura muito Ih, você venceu? Eu uso também Você venceu Eu tô vencido Aí agora eu vou pegar Você venceu aqui, ó Ela me deu vencido Venceu mês passado Eu vou usar Explica Não é que eu te dei vencido Eu ia jogar fora Ah, né? Eu quero Ah, eu quero E como eu não sei usar? Não sabe porque eu não quero É porque eu ensinei a usar Ah, e agora chegou a melhor hora Que a do pó Por que a melhor? É porque eu vou selar isso daqui Tá Então eu pego aqui, tá certo? Eu faço assim Dá uma batidinha Você faz tudo com um pincel só? Meu Deus Eu não sei se eu consigo Aí eu venho aqui Pressiono Porque esse Como que é esse pó? Você que fala? Solto Então Aí eu pressiono Ó Eu pego bastante Pressiono Ficou muito branco? Ficou Mas depois a gente arruma Pressiono aqui Você faz uma quebra de todo dia? Uhum Mas não nessa lerdeza Que eu tô fazendo aqui Mas tudo com esse pincel? Não, eu tô com meu pincel, gente Eu acho que eu já cheguei A te dar uns pincel Você me deu esse E me deu o de blush Que é o da Eudora Eu não uso o de blush, então? Eu não uso Porque raramente eu uso ele E você lava o pincel de quanto tempo? Quanto tempo no coração? Não fica preto a base? Não, olha aqui, ó Só que eu lavei ele Domingo passado Quando eu fui fazer uma cádica Pra igreja Não, porque eu uso pincel Pro pó, pro corretivo Ele não vai ficar preto a minha base Sério? Sério, porque a minha base é escura Ó, sempre a zona C, né? Que é onde vai Pra mim Você pega bem pouquinho o pó, né? Eu já pego lá O deserto todo Aí eu vou fazendo assim, ó Pra tipo penetrar, sabe? Tá Não sei se tá certo Pra entrar na pele meio assim Aí depois, ó Só venho Tipo Tirando com o mesmo pincel de base Fala o que você não faria aqui Ó, dá uma passagem na fábrica Fala aí o que você não faria O mesmo pincel pra tudo Você não faria isso? Eu tenho toque Principalmente com o pincel de base Porque ele é úmido Gente, mas ó Sabe por que ela tem toque? Porque ela tem estoque de pincel Eu não tenho E não vou Não tem porque não quer Não vou comprar também Não, mas pincel também é um investimento Mas ficou bom, ó Não é? Com o mesmo pincel Com o mesmo pincel Tá vendo, gente? Pra que ele é uma passagem de lá toa? Eu não vou passar aí Só com o pincel de base Mas ficou bom Porque ele deu Como ele entra na pele A pele fica bem aveludada, né? Fica Olha só Nossa, Lini Por isso você não faz primer Porque entra tudo na pele, ó Nem dá pra perceber que eu tenho poros Só essa coisa preta aqui Olha só Ficou preto Ficou, não é? Mas tá bom Aqui não dá pra perceber que tá preto Não dá pra perceber que eu cheirei Aí aqui, agora Eu pego esse pincelzinho aqui Como que é o nome desse? Não sei Ele é realmente próprio pra... Esfumar? É É, ele é? Eu acho que serve também Pra mim tem que servir Porque eu só faço Aí eu peguei aquele pozinho Que eu falei pra vocês É assim que usa? Mas essa cor é... Porque é assim Aí eu venho aqui, ó Eu vou passando aqui assim No rosto todo? No rosto Ou no rosto não Na pálpebra toda Tá Aí aqui, ó Que a gente tem... Olha, já fica muito lindo Ela tá passando essa daqui, ó E eu vou passar a mesma Aí aqui A gente tem esse ossinho aqui, né? Eu vou, ó Fazendo assim no ossinho Mas passa em tudo, né? Passo em tudo Esse aqui, né? Eu passo em tudo Ó, vai fazendo assim no ossinho E vai jogando pra cima Abaixo do côncavo, né? É, mas aí depois eu vou trazendo ele, ó Tá vendo? Trazendo pra cima do osso depois Ah, tá Eu acho que eu trouxe demais E daí a gente usa o dedo Que o dedo também serve pra muita coisa Pego aqui Passo tudo, ó Nossa, meu Deus Eu tô vendo muito escuro É que também... É uma maquiagem bem monocromática, né? Tipo assim, aquelas cores que são super neutras, né? Isso É que essa também é bem pigmentada, né? É, eu gostei dela bem clarinha É que também vai muito do tom de pele Sabe quem gosta de maquiagem, tipo É monocromática? Que passa uma sombra só em tudo Que fica perfeito A esposa do Roberto Jussos Pode ver as maquiagens dela É elegante Então, você dificilmente vai ver assim Um côncavo mais escurinho Mas tem tudo a mesma cor Porque ela já se adaptou a esse estilo de pele E a beleza natural dela já se... É, só realça a beleza dela Exatamente, só realça Agora quem gosta, por exemplo, de um esfumado Ela é a menina da Kim Kardashian Você vê? Ela nunca vai estar com a maquiagem monocromática Mesmo ela usando maquiagem neutra Mas eu já vi elas com... Elas gostam muito do marronzinho Elas gostam Do douradinho Eu gostei Porque fica muito, muito básico, sabe? Tipo assim, você acordou Nem parece que você se maquiou Mas você tem esse maquiado É Porque fica muito naturalzinho E daí parece que você é bonita naturalmente, né? É, é uma maquiagem Tipo assim, quando você chega no lugar Não é a maquiagem que vai chamar atenção Que vai chamar atenção É você que chama atenção É igual quando é roupa, né? Tem roupa que tipo assim A pessoa, ela já é bonita Se ela coloca uma roupa simples A pessoa vai continuar sendo bonita Você acha que esse tá mais escuro do que esse? Esse tá um pouco mais escuro É, tá mais escuro Gente, a cadeira tá... Olha a lua, você mesmo Bem mais pra trás, ó E agora? Pra eu igualar um pro outro? Você também faz tudo com um pincel só, né? Com um pincel só Com o Quirana Com o Quirana É praticidade que você chama isso Ó, não, dá uma olhada nesses pincelzinhos aqui Que eu comprei na Shein Você não vai testar o valor Ó, três pincelzinhas na Shein Perfeito De detalhes Sabe por quanto? Gente, tudo igual Pra que que serve pra mim? Não, não é igual não É que se você quiser fazer um côncavo marcado Você vem aqui, ó, e marca É tudo igual Sabe quantos? Três? Um Oito e noventa Você pagaria em cada Aqui no Brasil Esse daqui, ó Eu paguei vinte e cinco reais aqui no Brasil Lá na... É porque eu nunca vi pra fora Por enquanto Lá na... Acho que na Loreta Lá da Liberdade Você já foi lá? Não lembro Eu fui nenhuma da Liberdade Mas não lembro Tem a Aldo e tem a Loreta Aí agora eu vou pegar Esse fozinho Esse aqui é mais De Deusinho Esse aqui O mesmo pincel Aí eu dou uma limpadinha assim, ó Mas eu dou o mesmo pincel Ela tá fazendo a mesma coisa Aí eu pego ele E só passo aqui no comecinho, só Esse rosa? É Deixa eu ver É Só no comecinho Nossa, as pessoas não passam nada Vou passar pro dedo Com o dedo é melhor Dá uma... Uma levemente iluminada Eu gosto de pegar um pouquinho aqui, ó Ah, tá Não sei se dá pra ver Ai, gostei Fica muito basiquinho Eu passei com o dedo Só que eu tô achando ficou forte No dia a dia não Tô tão forte assim Tá forte? Eu tô achando Nossa, essas paletas É muito perfeita, cara E é uma coisa que você usa muito Lembra daquela que você usou até o final Era da The Balmy Que era neutra Porque tem cores que eu não uso, né Mas eu ainda tenho Eu amo o espelho dela Gosto muito Ela tem um espelho Ela tem uma paleta muito boa Por isso que essas assim neutra Eu não me arrependo de comprar E gosto coloridas Eu também E tipo essa daí da The Balmy Foi ela que me deu faz anos Eu lembro quando você fez aniversário Sério? É, foi quando você fez aniversário Foi em 2014 Não lembro Quando você fez 30 anos Eu acho que você me deu Em 2014 Eu gostei da maquiagem Aí aqui a gente dá uma E a pele Tá muito boa Porque parece que ela tá muito aveludada Eu acho que é a forma Que ela enfia o pó Com o pincel de base É, pode ser Aqui, Lúcia Eu dou uma iluminadinha Aonde? Ah, não Ela tá passando Esse branquinho aqui, ó Embaixo da sobrancinha A Cole, ela gosta de maquiagem também, né? A Mariana já não gosta muito Eu não deixo muito, não É, a Mariana já não gosta muito A Mariana gostava quando eu tava lá Aí acho que quando eu saí Fizer a cabeça da menina A menina não gosta mais Não, é porque tinha você pra incentivar Eu acho que quando ela chega lá Não tem mais paletas de maquiagem pra ela ver Agora ela não gosta muito Mas a Cole já gosta Ou você veja que os olhos da Nicole Brilha Quando eu vou passar Eu posso passar também É legal, né? Aí aqui Eu passo esse daqui Mas esse daqui Ele é muito pigmentado Tem que ser muito rápido E você vai brigar comigo Mas é assim É com o mesmo coiso também O quê? No rosto? Com o mesmo pincel? Não é, menina Ai, passei demais Rápido Porque ele seca? Onde ele pega já era, filha Então me dê Eu vou fazer na mão pra vocês verem Como que é Onde ele pega Ó, meu dedo tá limpo Ai, caceta Meu dedo tá limpo Nossa, ele mancha, né? Mancha Ó, onde ele pega? Ficou um tempinho? Já era? Não sai mais, tá? Nossa, nossa Acho que eu preciso de mais Corre Corre pra não ficar mais chinelada É porque nela fica chinelada Porque ela é bem clarinha Eu preciso mais escurinha Pra ficar chinelada Já ficou um pouco Mas qualquer coisa Não, não ia falar Mas se você quiser apagar Apaga com o pincel de base É o único que ela tá usando pra tudo Nossa, ele mancha mesmo, né? Tem que ser rapidão Olha esse aqui Esse aqui é da Biang? Biang Nossa Eu mandei um e-mail pra ele arrumar a embalagem É, ele quebrou Amor, esse negócio não é barato Aí, o mesmo Ai, que cor bonita, Lini É, bonita Ele não é vermelho Ele não é vermelho Também não é rosa É, é uma cor que super combina com o meu tom de pele Aí, o mesmo Eu, ok Aí eu vou espalhando aqui Com o meu pincel, tá bom? Não, com o dedo dele, né? Ó Nossa, que bonito Qual o nome dele? Não sei Só tem essa cor? Não sei Não sei Não, tem essa cor, mas tem a outra cor que é mais clarinha Nossa, olha que bonito, cara E se passa várias camadas, fica um vinho lindo na boca Sabe o que tem mais ou menos assim? Só que em pó Atracta Eu tô louca por ele Se chama, eu acho que se chama Marsala ou se chama vinho mesmo O nome do blush Ele remete tipo ao vinho, o vinho de bebê A cor, cara, é uma cor muito linda Combina super com o inverno E eu gosto assim, ó Você tá passando a boca? É Você quer passar? Quero E tem essa outra cor, só que essa cor é bem mais Mas, clarinha, ó Esse aqui Esse é o que eu uso mais, às vezes, né? Mas eu tô gostando muito de usar esse E depois eu tenho esse daqui Com esse... Como é que eu falo? Hidratante, né? Da Nívia A Mara Shine Ah, eu gosto, mire Mara Quero passar Aí... Ele tá assim porque ele ficou no potinho do carro E deu uma derretida Aí ele... Hum, é docinho E a textura dele não é agradável? Esse é esse? Esse aqui não é agradável na boca? É Ele fica colando Ó, meu bolso não fica colando Nossa, que gostoso Isso aqui é muito gostoso de passar, né? Uhum Hum Ai, que delícia Hum, acho muito chique Onde ele pega, não sai mais onde ela é Meu, eu acho muito chique, Balmy E agora? E agora vamos dar uma arrumada no rímel Mas eu... Rímel? Eu já tô com um pouco de rímel Vai ser difícil Essa aqui é boa? É, mas só sai com de gelo e gelo Porque ela é ruim? Não, ela cola Ah, tá Mas você tem que tirar, então, com um produto oleoso Eu gosto... Eu tiro com água biselar da Byung Ou com o produtinho oleoso que ele me deu É, às vezes eu tiro com óleo de coco Gente, óleo de coco é muito bom Eu vou tirar maquiagem, viu? É, eu tiro Esse aqui da Maybelline É maravilhoso também E eu gosto do... Ah, o amarelo é bom Ó, do pentinho dele Você já provou um da Vult? Não gosto da Vult Não, tem um rosa pink deles Já comprei Acho que foi você mesmo que me indicou E eu não gostei Ah, me perdi Por Deus, tá no céu Eu odeio indicar coisa pra ela Porque eu não gosto de nada Mentira Me dá uma negra Meu Esse pincel aqui que ela me deu, gente É de guerra Como... Ó, os cílios aqui Eu usava cílios... Estes são de cílios Eu tirei Mas... Gente, realmente não prejudicou Eu fiquei um ano seguido Sem tirar pra nada Quando eu tirei... É que ele vai muito no cuidado da pessoa É igual eu Sim, e da profissional também, né? Eu tirei porque do nada começou É... Dar a reação no meu olho Eu teve um dia que eu acordei com o olho todo... Sabe quando você acorda com o olho colado? Com o olho colado, cheio de secreção dentro Ah, eu falei, não, mano Então acho que foi a cola É igual, tipo assim... Mas já foi uma vez Eu já fiquei dois anos seguidos com a linha de gel Você acredita? É? A unha fica fraca? Não, ela fica fraca, né? Ela fica fininha, né? É, só que depois de três meses Você vai passando base Deixar ela respirar na rota normal Mas a situação tem gente É que vai muito de como faz Eu ainda tenho bastante cílios Mesmo ficando um ano seguido E eu tirei em dezembro Ou janeiro Por aí Eu queria colocar Mas é... É outra coisa, né, gente? É, é o meu bolso que tá mandando em mim Ele mandou agora Eu gastava bastante Ele mandou que agora Não é pra colocar agora Então eu tô obedecendo ele Mas eu quero muito, sabe o que? Fazer compras de roupa De roupa? A gente não faz Compras de roupa todo dia Não, eu compro blusinha De roupa de roupa Eu quero vestido florido Tem os vestidos floridos também Não, exatamente É cheio, achei Eu não sei Roupas, você fala assim Sabe que seja o conjunto todo Não só a blusinha Porque blusinha Mas sabe? Por isso que eu preciso Pro vestido Colocou outra roupa Eu fui lá na Riachuelo E eles colocaram Uma coleção nova de roupa Jesus, você gosta de rosa pink? Mais ou menos Aquele rosa pink fechado Eu gosto mais de cores neutras Que coisa perfeita Que coisa perfeita Preciso Eu preciso Aí depois eu dou uma limpada aqui nele Pra ele ficar limpinho Não tão limpinho Esse daqui faz tempo que eu esqueci de usar Ele tá meio secadinho Mas tá bom ainda Aí eu dou uma penteadinha aqui no começo Da sobrancelha com ele Pra ele dar uma... Olha, você tá com demais Aqui é a palmeira Eu não gosto de palmeiras Você passa a bruma? Eu tinha a bruma Da Byung Acabou Ah, ficou básica É que aqui tá muito claro Isso, Bruma Eu não vou gostar muito Você passa mal com o cheiro Ela tá grávida de 5 Aí fica meio ruim Passar a bruma lá 4 Não, de 5 bebês Tá meio prendido Ficou básica Mas tá bom Tá Ficou o dia a dia Eu achei que a boca tá marcada Sabe o que eu gostei? Aqui, gente Tá mais natural Eu olhando aqui no espelho Aqui parece que a história Fica branca de novo Sabe o que eu gostei? Eu gostei de como ficou o pó Eu acho certeza Que eu vou usar mais vezes Porque parece que Tipo assim O jeito que ela passa Parece que dá um efeito blur Porque ela passa o pó Com o de base Coisa que eu nunca passei E eu acho que eu nunca me arriscaria passar Sério? Mas eu acho que com certeza Eu vou passar mais vezes Principalmente na parte oleosa Porque ó Eu não passei tármica Ela não passou E tipo assim Os poros tá super fechadinho E tenho certeza Que foi essa técnica Que ela usou Você aprende essa técnica Com quem? Com a minha preguiça Com a vida, né? Com a minha preguiça De não ter que usar Pra cada coisa Um pincel, entendeu? Ah, eu gostei Eu gostei Eu só sinto falta Sabe o que? De um iluminador Vamos passar? Vamos, qual que você usa? Não sei Ó, eu tenho Essas cores aqui Mas que é branquinha Deixa eu ver Então, esse não vai ficar Mais pra você Porque ele é dourado E se eu iluminar Com a própria sombra? Também dá Eu tenho o rosado Que lindo, ó Esse daqui é perfeito Tanto a pele branquinha Não gostei Esse daqui Esse daqui Foi o que você não gostou? Acho que foi Aline Cara Ó, olha o tamanho Desse pincel Não gostei Porque parece que O produto Ele é elástico Sei lá Não gostei não Cara, ele é muito perfeito Aí fica aparecendo Aqui não fica Não dá pra ver? Aqui, ó Ele tá soltinho Quanto que aparecendo Umas patinhas de aranha Ah, eu gosto Fica muito perfeito Ó, gente Eu vou passar esse aqui Que ela Olha que bonito Dá pra ver? Dá, né? É de que marca, Lúcia? Ruby Kisses Ruby Kisses Cadê o seu? É que você vai passar Eu vou mostrar o mesmo Que eu vou ter Ela também vai passar Com pincel de base É aqui? É Aqui assim? Aham Sabe também Se você, por exemplo Você compra uma base mate Que é deixar ela luminosa Você pode tacar Antes o iluminador, né? Fica bem bonito Pô, será que essa maquiagem Dura até a noite? Porque a gente já tá pontuando Dura Dura porque você vai Você passou o spray Ai, eu amo o iluminador Se eu pudesse Por quê? Se eu pudesse? Eu comprava tipo assim Aqueles iluminadores da Rihanna Hoje eu não posso Mas em breve eu poderei Cadê a luz? Aqueles lá É que você tá fazendo Ou Passa com gosto Arrasta Deixa eu ver Ixi Tá com nada Tá com nada Tá com nada É porque ele também Se passa muito Não destaca a maçã do rosto? Não Na verdade Ele enaltece o seu ossinho Ó Vira No olho Você vai ver A perfeição Agora ele vai Sabendo E você pode pegar Junto com o blush E fica seu rosto iluminado Mas não muito iluminado Aquele iluminado Como se fosse de saúde Dá uma olhada Que perfeita Então, mas Tá aparecendo no vídeo? Olha aqui, ó Ah, sim É perfeito esse iluminador, né? Mas no vídeo Não tá tanto, né? Se passar muito Você vai falar assim Nossa, que parte Não, gostei Ele é muito perfeito Eu gosto E você tem o jeito Você sabe pra passar, né? É porque você só segue Eu assim Muito bom Bom, aí você diz Aquele pigmento Mas você sempre Coisa com uma bruma Não pode ser com água Você tem que ser com bruma Se eu me der Se ele assim, ó Um 30 centímetros de distância A gente vai pegar Aí você rala E coloca Você rala Dá uma chuchada Um negócio Eu acho chuchada Uma palavra tão feia Chuchada É chuchar as batatas No molho de chão Ah, é delícia Mas aqui Não tá tão real Agora a gente vai Aproximar Em cada uma O vídeo Pra ver como ficou O resultado final Pode ser? Pode Ó Ó Ela não tá aparecendo tanto Não tá É que tem que colocar luz Presta aqui Com a linha O celular Presta aqui Ó O meu iluminador Ah, gente Olha isso É muito perfeito, né? Ó Dá um viço bonito, né? Nossa, e do outro lado Dá pra ver ou não? Ó, meu cabelo todo arrepiado Porque eu peguei chuva Coloca em você Aí levanta Levanta o que? Aqui, ó Levanta assim, ó Fica muito bonito, né? Ó Agora ele passou Ó, gente Esse iluminador eu gosto Dá maquiagem Ó a pele que bonita Parece um... Como que fala? Uma deusa grega Não Deusa grega Que vem lá do universo Doce Quando a pele tá Viciosa Mas eu gostei Sabe do quê? Do jeito que ela passou O pó Eu nunca tinha passado Certeza que você vai ver Eu passando Não, e certeza Eu julgo Mas certeza Que você vai ver Eu usando Nos meus vídeos Também assim Porque, meu O pó Ele entra Tipo assim Ele tapa uns buraquinhos Gostei E agora a gente finaliza Agora a gente vai arrumar Que é hora dos meninos gravarem Cadê os meninos, bora? Ele tá com o fone Gente, eu vou mostrar Como que fica a mesa dela, tá? Ó Ó como que fica Agora a Lili vai arrumar E vamos finalizar então o vídeo? Dá tchau pra vocês Vamos finalizar É a gente coloca O que a gente gravou Antes no final desse Fica legal, né? Acho que é legal Porque ela vai embora Hoje ela não quer dormir de novo lá Só porque tá grávida E olha gente Ela tá grávida Há quatro meses Não é bom Ela vai ter um menininho Qual o nome do menininho? Você tá feliz? Olha a felicidade Ela só é mãe de um menino Agora ela vai comprar tudo azulzinho Aprender Cuidar de um menino agora Aí vai ser uma terapia, né? Porque tudo é diferente Você vai ser tipo assim Uma nova mãe E muitos anos de diferença Eu que vou ser uma mãe É, 11 anos de diferença Só que ela é nova Ela tem 31 30, 30, 31 Vou fazer 33 Na idade de vista Então, você tá nota E tipo, o menininho Uma terapia Logo logo é ela, tá gente? Coloca aí nos comentários Logo logo é você, Lucia Tchau Tchau Eu vou filmar seu pão Não vou ver nada Olha, tá escuro Minha mamãe tem um menino No outro vídeo A Nicole tava falando Que era uma menina Vai, mãe Deixa eu ir pro cinema Eu não vou limpar Eu tô engolindo Se não é minha casa Se não é minha casa Mas seria bom Pra gente pensar Nisso Mas como que a gente Bom dia Hoje nós acordamos bem cedo Que nós fomos dormir bem cedo Que hora você foi dormir, Aline? 5 da manhã E eu dormi mais cedo 6 da manhã Mas a gente acordou inteira Pra bater perna Viemos pro parque Tomar nosso cafezinho Você vai longe Vamos tomar Filma um café Ele fraco assim Agora tá bom Ai, me sinto perturbando Já tá picando Aquele dia que a gente vai pro sítio O outro dia tá lá no hospital Foi, né? Eu posso comer? Acabou o café Eu posso comer? Pode Deixa eu cortar um pedacinho Com você Começou a chover A Alessandra gosta sempre De guardar as coisas Ah, é isso Eu vou me dedicar a isso aqui Aí a gente vai passar fome Você é dono de casa Ela é muito dramático, né? Ele é dramático A Nicole já tá com a neném dela Você é dono de casa Isso aí, Alessandra Vai Não, nem sobe Tá cheio de barro Aproveita, Nicole Aproveita Aproveita Vai, Nicole Aproveita Olha o toro Não Não, você filma Pegando chuva no celular também Tô com a mão Podemos ir, bora? Não, eu só não quero uma roupa Desce, Nicole Ali No escorregador Essas penas não machucam nós? Não E aí Upe Não Não, não quero ir Não É legal Eu achei que eu ia cair logo aqui Eu acho que eu vou Pro cinema Muito bom, né? Que coisa deliciosa A gente sentindo a chuva Ah, Nicole Já tá doidinha Tá toda cheia de barro Cara, tá muito gostoso Ainda bem que eu não fiz chapinha Porque nem precisei Ficar uma hora lá Lambendo meu cabelo Porque molhar hoje Tá uma delícia Só tô com medo do raio Por isso que eu não tô Tanto mais medo assim Olha a linha Embaixo da árvore Arranjou uma cobertura Foi? Cara, é muito da hora A chuva tá bem fresquinha Não, não, não Vai ficar puto, ó Vai mergulhar o pé na água É uma trilha muito boa, né, Aline? Você tá gostando? Gostou da trilha, Aline? Olha que terapia, ó Vem, Nicole Olha a aventura Gostou da escada? Meu Deus Para Que demora ele pode A Aline tá grávida Já tá cansada O que ele falou? Não, mas... Mas como um todo Se você for ver Quantos títulos o Palmeiras ganhou? Só pra profeira Foi uns 7, assim Mas se a gente juntar De 2015 Quantos títulos o Palmeiras Ganhou em 2015? Não, mas na cara Quando ele tem essa pergunta Vamos pegar sim Aí tem clubismo Eu não sou clubista Se eu for considerar Então a última década assim Eu tenho que eliminar Então os anos de 2013 e 2014 Que o Palmeiras Foi na última Por isso que eu falei assim Eu não posso ficar preso No espaço de tempo Vai E aí E aí